Trabalhando com controles do menu desenvolvedor aula 2. Olha só, seguindo então aqui a nossa aula do menu desenvolvedor desses controles, nós vamos fazer imaginar a seguinte situação. A nossa tabela está com formatação condicional, ok? Que é exatamente essa condição de cores aqui. Só que eu, por exemplo, quero criar um botão aqui, ó, em que eu habilito e eu desabilito essa formatação condicional. Ou seja, eu quero fazer a impressão dessa planilha, dessa tabela, colorida, tá? Mas eu não quero que aqui tenha formatação condicional. Quero que fique normal. Eu poderia muito bem selecionar isso aqui, né? Vir aqui no formatação condicional, gerenciar regras. Eu poderia apagar essas regras, ok? Se eu mandar excluir aqui, ó. Ele excluiu. Eu poderia fazer a impressão, né? Imprimir dessa forma aqui. Aí depois eu volto no CTRL Z. Só que se você salvar, depois que você... Depois que você excluiu a formatação condicional. Se você salvar e fechar o arquivo, depois ele já não volta mais. Aí você teria que criar tudo novamente a formatação condicional. Inclusive, seguindo aquela regrinha que nós usamos essa célula como referência, né? Para ele formatar de acordo com o valor que está aqui. Então, vamos criar aqui um botão para que habilitando esse botão, ele vá deixar assim. E desabilitando, ele vai ficar tudo em tons de cinza. Ele vai desabilitar a formatação condicional, ok? Então, como é que eu faço isso? Usando o menu desenvolvedor, como a gente fez antes. Inserir. E agora vamos usar esse aqui, ó. Caixa de seleção, controle de formulagem. Então, eu vou clicar aqui. E eu vou desenhar, então, um botãozinho aqui. Aí está. Vou dar dois cliques para entrar no modo de edição. E aqui dentro, então, eu vou escrever. Deixa eu apagar aqui. Faz primeiro. E agora, então, eu vou digitar aqui. Opa. Ah, tá. Ele só está... Esse texto não existe, tá? Ok? Já apaguei. Então, eu vou colocar aqui. Destacar... Destacar cores. Tá? Destacar cores. Olha só. É importante que eu deixe aqui, ó. Do tamanho do texto. Ok? Porque se você deixar muito grande, digamos assim. Clicar fora. Pode ver que o botão é em toda essa área aqui, ó. Você está vendo, ó. Para voltar a selecionar. Ó. Pode ver que mesmo clicando aqui, ele vai destacar. Então, botão direito para selecionar ele. E agora, então, eu vou reduzir aqui, ó. Vamos deixar exatamente do tamanho do texto, tá? Aí. Pronto. Aqui está, então, agora a área do botão. Tranquilo. Não aconteceu nada ainda, né? Ó. Destacar com cores. Então, eu vou ter que ligar a nossa tabela, como a gente fez aqui na aula anterior. Nessa barra, nós vamos ter que ligar a tabela também a esse botão aqui. Então, olha só. Ele só vai, ele só vai pintar a cor da célula, tá? Se, né? Se a condição lá na formatação condicional estiver de acordo com o valor que está aqui. Lembra? Abaixo de 6, pinta em vermelho. De 6 para cima, pinta em azul. E, então, ó. É outra condição. E se aqui estiver marcado. Ok? Então, por exemplo, se estiver desmarcado aqui, é menor que 6. É de 6 para cima. É. Mas ele não vai pintar as cores porque aqui vai estar desmarcado. Então, vão ser duas condições. Por isso, vamos usar a função E. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele vai pintar de vermelho se estiver reprovado e também se aqui estiver marcado. Se estiver desmarcado, só um dos dois não vai valer. Tá? Então, é essa condição que nós vamos trabalhar agora. Mas como é que ele vai saber, então, agora, ó. Como é que ele vai saber que esse botãozinho está marcado ou desmarcado? Tá? Porque aqui já está vinculado com essa célula aqui. Ok? Mas como é que ele vai saber se aqui também vai estar marcado ou desmarcado? Então, assim como a gente fez a programação aqui embaixo, botão direito, vamos formatar controle. Tá? Vou trazer para cá. Então, olha só. Controle. Valor. O valor, ele tem que estar selecionado. Ok? Beleza. Então, selecionado ou não selecionado. Vínculo da célula. Vínculo da célula. Assim como a gente fez aqui, ó. Nós vinculamos esse valor aqui. Essa célula, né? E depois usamos essa célula na formatação condicional, em formato de fórmula, né? Que ele vai se basear por aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos usar uma célula qualquer. Vou pegar essa célula aqui, ó. Que é a J9. Ok? J9. Aí. Então, esta célula J9, ela vai ficar fixada e ela vai servir como controle para nós podermos criar a formatação condicional daqui para frente. Tá? Aqui eu posso ativar o sombramento 3D ou não. Fica mais bonitinho com o sombramento 3D. E vou dar um ok. Ele ficou esse hashtag aqui, porque faltou espaço na coluna. Dois cliques. Aí. Clico fora. Então, tá funcionando, ó. Destacar cores verdadeiros. Desmarco falso. Destacar cores verdadeiros ou falso. Tá? Então, isso aqui é padrão. Ele já veio essa palavra. Eu não escrevi em lugar algum. Tá? Tanto é que se você vier aqui escrever falso, ele já vai desmarcar. Se você escrever verdadeiro, ele marcou. Tá? Então, tanto faz. Até depois, nós vamos pintar essa informação de branco. Ele não vai aparecer. Não é necessário que apareça. É apenas para que lá na fórmula, agora, nós conseguimos, nós vamos poder usar esta célula como referência, assim como nós usamos antes essa aqui. Tá? Apenas para isso. Então, agora eu vou selecionar aqui as células que têm a formatação condicional. Aí você me pergunta, mas Cid, você não pode deixar a tecla Ctrl pressionado e selecionar essas aqui também? Não, porque são regras diferentes, né? Eu criei regras para essas aqui, depois para essa e depois para essas aqui. Tá? Então, elas vão ter que fazer. Se eu tivesse feito tudo junto, beleza. Mas, então, eu vou ter que fazer esta aqui. Página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Então, agora eu vou pegar essa primeira regra que está aqui. Nós vamos editar essa regra. E agora, ao invés dessa forma que está aqui, né? Que ele está você baseando apenas pelo valor, pelo conteúdo desta célula, não pode ser mais. Eu vou ter que me basear pelo conteúdo desta célula e também por aqui. Aqui vai ter que ser verdadeiro e vai ter que ser menor ou igual a esse valor aqui. E aqui eu não tenho como usar duas condições. Por isso, eu vou ter que usar uma fórmula. Usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Tá? E aqui, então, deixa eu puxar um pouquinho para cima. E aqui, então, nós vamos criar uma fórmula aqui dentro. Então, olha só. Qual função nós vamos usar aqui? Função E. Então, vamos lá. Igual a E. Ou maiúsculo. Por que E, Cid? Porque, se você, por gentileza, se você não lembra, nós temos uma aula só, a explicação de como usar a função E e o OU. Tá? O E é porque as duas condições para serem verdadeiras devem ser verdadeiras. Ok? Lógica. Tá? Então, ou seja, para ele destacar as cores, aqui, por exemplo, para pintar de vermelho, aqui vai ter que ser menor ou igual ao valor que está aqui e aqui vai ter que ser igual a verdadeiro. Não é isso? Para destacar as cores. Ok? Se um dos dois não for, não estiver ok, se aqui, por exemplo, estiver falso, já, por exemplo, já não vai pintar. A mesma coisa o azul. Para pintar de azul, o valor da célula vai ter que ser maior ou igual ao valor que está aqui, que é o valor de referência, que nesse caso é 6. E aqui vai ter que ser também verdadeiro. Se aqui estiver falso, também não vai pintar de azul. Não é isso? Então, como é que ficaria? E, eu vou pegar sempre a primeira célula que está aqui, só que eu não posso deixar ela congelada, tá? Ela está com uma referência absoluta aqui. Ele vai ter que pegar depois B5, B6, até B15 e trocar também a coluna. C, D, E, até E15, que são todas as notas. Então, eu vou ter que tirar esse cifrão aqui. Tá? Vou ter que tirar, vou ter que deixar só. Ele colocou sozinho. Então, ó. Então, para pintar de... Para pintar de vermelho, né? Ele vai ter que ser o quê? Que é a regra que nós usamos primeiro. Está aqui, ó. Ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser... Para o lado para não trocar para J5, J6, porque não tem nada. Certo? Essa é a primeira condição. Só que nós sabemos que a condição E são duas. Eu fiz apenas a primeira. Qual que é a segunda condição? Que esta célula aqui, o conteúdo desta célula, seja igual ao quê? A verdadeiro. Fechou. Aí está. Fecho. Parênteses. Essa é a primeira condição. Que para ele pintar, aqui vai ter que ser menor ou igual ao valor que está aqui, que é o que nesse momento está acontecendo. E que esta célula vai ter que ter o conteúdo verdadeiro. Ok. Essa é a regra do vermelho. A regra do azul, vamos editar ela também, vou ter que pegar uma fórmula, a mesma coisa. Igual a E, abre parênteses, qual que é a regra do azul? Para ele pintar de azul, o conteúdo desta célula aqui, vou tirar o cifrão, 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 o cifrão, tá? Lembrando que depois ele vai trocar, né? Vai pegar B5, B6, vai trocar, porque é uma referência aqui relativa. Então, aqui vai ter que ser maior ou igual ao conteúdo que está aqui, na J4, ponto e vírgula, E, por isso que eu estou usando o E, são duas condições, é essa E, esta aqui, vai ter que ser igual a Q, também, ver, verdadeiro. Fecho parênteses, dou enter. Ó, a gente já fez duas aqui, está prontinho. Tá? Então, ok. Primeira condição, ok. Tá? Ó, tanto é que se eu desmarcar, aqui, ó, pode ver que aqui já deu certo, ó. Ó, pode ver, nessa parte já deu certinho, tá? Mas eu também tenho aqui para fazer. Então, também, eu vou selecionar essa aqui, vou fazer a mesma coisa, é que eu fiz separado, ok? Se tivesse junto, teria selecionado junto. Então, também, aqui, formatação condicional, gerenciar regras, rapidamente, aqui o vermelho, editar regra, pá, 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 fazer mais rapidinho aqui, você já sabe fazer, igual a E, abre parênteses, agora essa célula aqui, né? Essa aqui que me interessa, vou tirar aqui o cifrão. Então, G4, menor ou igual ao que está aqui, ok? Vai ser reprovado, ponto e vírgula, e esta aqui, igual a, igual a verdadeiro. verdadeiro, fecho parênteses, ok, agora na condição azul, editar regra, mesma coisa, fórmula, puxar para cá, igual a E, abre parênteses, o valor que está aqui, apaga o cifrão, deixo parênteses, cara. Ô, meu pai, desculpa, deu confusão. igual a E, abre parênteses, aqui, apagamos o cifrãozinho, que eu não quero congelar. For, maior ou igual ao, maior ou igual, ok, ao que está aqui, ponto e vírgula, e este aqui, for igual a ver, da Deiro. Fecho parênteses, ok, ok, prontinho. Agora já temos tudo funcionando, vendo? Então agora só falta isso aqui. Então seleciono essa última coluna, situação, formatação condicional, gerenciar regras, que nós temos regra aqui, né, essa em exame nós não temos mais, não usamos mais, então posso apagar. Então vamos aqui, primeiro reprovado. Editar regra, também, fórmula, igual a E, abre parênteses. Então agora aqui, ó, o valor que está aqui, apago o cifrão. Então ele vai ter que ser igual, abre aspas, abre aspas, isso aspas, aspas duplas, tá, tem que ser igual a reprovado. Fecho aspas para pintar em vermelho, né, ponto e vírgula. Por que que aqui eu uso aspas e aqui eu não uso? Porque aqui eu estou, eu estou vendo aqui um conteúdo de uma célula texto, que você criou, ele é o resultado de uma fórmula, aqui não, aqui é a condição da célula, é diferente, tá. E esta aqui igual a verdadeira, então aqui não precisa aspas. Fecho parênteses, ok. E a segunda regra, também fórmula, igual a E, abre parênteses, mesma coisa. O conteúdo que está aqui, apago aqui, for igual a, entre aspas, aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula, e o conteúdo daqui for igual a verdadeiro. Então, fecho parênteses, aí, ok, e ok. Deixa eu ver, destacar cores. Opa, o azul deu tilt aqui. Formatação condicional, gerenciar regras. Ah, apelvado, viu? Errei o texto, tem que ser como está no texto aqui. Aprovado. Ok, ok, agora sim. E agora, nós pegamos esta célula aqui, vou pintar com a cor da letra, branco. Ela está invisível. Então, destacar cores, não quero. Quero destacar cores, quero. Prontinho. Tá, então, e aqui você pode, normal, continuar trabalhando. Ele vai servir como referência aqui em cima, né, que é a média da aprovação. Que também, se você quiser, você pode deixar branquinho. Então, aí está, ó. Então, média da aprovação. É legal deixar aqui para te saber, né, qual é o valor que está ali. Não quero imprimir cores. Pá, destacou. Ok? Veja que legal a utilidade desses recursos do menu desenvolvedor aqui, as ferramentas. Ok? Então, espero que tenha gostado e vejo você no nosso próximo tutorial.